Música 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 Continua agora! Continua agora! Continua agora! Ganhou! Dois minutos em vez! Se você está com medo! Continua! 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 Continua agora! Überras. Segura a palestra! Segura o palestra! Segura o palestra! Segura Versa! Serverosos ult. Passar! Mantenha o palestra! Senhor! Ele tá cansado, tchau! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?